E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade... Frostpunk. Vou fazer isso aqui, o Interhome. Acho que a besteira que eu tô fazendo... Ó, a cidade tem um caos, né? Ó, vou ter que fazer o seguinte... Pesquisa. Primeira pesquisa... É... Fechado. Olha, tá rápido. Olha essa, você tá colocando muita gente. Muita gente mesmo. E sabe o que eu tô achando? Essa cidade, ele não deu certo. Porque... Porque ele tava no regime ditatorial. E esse cara botaram fogo. Entendeu? Então... A primeira coisa que tem que colocar... Esse aqui. Tem que focar em igreja. Esse aqui é esse que eu vou fazer. Teste aqui. Teste aqui... Aleluia irmão, eu vou chorar. Já que a ditadura não deu certo, eu vou ter que focar na fé, então. Acho que esse é o macete do... Desse mapa. Desse mapa. Desse mapa. Desse mapa. Desse mapa. Desse mapa. Esse aqui é negócio de propaganda. Esse aqui é o board post. Aí o próximo tem que fazer comida. A fly é esse aqui, vou ter que fazer isso aqui, vou ter que fazer a hot house. Recurso, casa de recurso. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí A noite está chegando, deixe seu trabalho. Tchau, tchau. 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 Ah, que fuck, velho. Tchau. 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 O que é isso? . 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 Ae, consegui Cossi, 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 cossi Oh, mãe Ai, tem que limpar essa bosta O topo 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.